Música Bom dia Leste e Nordeste de Minas! Sobe o som! Na hora boa chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, um balanço geral abrindo a semana de informação. A partir de agora, Jequitinho, Amucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio, é destaque aqui na telinha o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do VG, com a assinatura da Pioneira TV Leste. Que bom, nós somos parte desse time aço da Pioneira. Vem, 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 vem! Balanço geral com Nicomedes Felício. Eu aqui e você aí. Essa parceria deu certo. Graças ao bom Deus, né? Não me abandone, vem comigo! Segunda-feira, 27 de novembro de 2023. Estou aqui pensando que daqui aos dias já será dezembro. Quando eu falo que passa rápido... Não, essa semana mesmo já é dezembro. Quando eu falo que passa rápido... Dizer que semana que vem é dezembro, o calendário dele é diferente. Quando eu falo que passa rápido, ninguém acredita, né? 27 de novembro de 2023. E o VG já está com imagens ao vivasso da nossa supercâmara instalada no Pico da Bituruna. Mostrando aí a área central, digamos, né, Lamonê? A região aí da Avenida Minas Gerais. Essa avenida importante que começa aqui já na margem do Rio Doce. E vai embora até lá na variante. Sai lá na BR-116, sabia? Direto ali, hã? Na Estrada dos Seis. Essa é a importante avenida. Viva o centro de Governador Valadares! Deve estar um movimento aí, né? O povo preparando para comprar as coisas de Natal. É. Você que está andando pelas ruas da cidade, esquece de comprar meu presente não, hein? Viva o Governador Valadares! Viva o Leste e o Nordeste! Tem também imagens da câmera instalada no prédio aqui da TV mostrando a BR-116 ao fundo, o Pico da Bituruna. Quando eu constato uma sombra no ambiente. Tá certo, Lamonê? Tá chovendo lá fora, ô diretor? O Lamonê falou que tá chovendo, Lamonê? Vai chover, diretor? Olha, vai chover. Então eu vou falar a frase que a edição escreve pra eu contar aqui, ó. A temperatura pode chegar a 35 graus. E dizer que vai chover. Umidade relativa do ar varia entre 35% e 96%. Vem comigo porque tem informação no ar. E como sempre, o balaio tá cheio. Presta atenção aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó.